Fala Alfredão, fala Jéssica, tudo bem com vocês? Eu, o Bilbil Sabe, trazendo mais uma aulinha maravilhosa pra você pra desenvolver a sua biologia ao máximo. Antes de a gente começar, poxa, se inscreve, ativa o sininho, curte essa parada, me ajuda a desenvolver, que eu te ajudo a crescer na biologia. Então, roda essa vinheta! Boa! Vamos embora? Agora a gente vai continuar com a fermentação, beleza? O que é que acontece na fermentação? Nós temos três tipos de fermentação. E a primeira observação que eu quero que você coloque é o seguinte. O tipo de fermentação a ser realizada depende do organismo que a realiza. Como assim? Não quer dizer que todo mundo pode realizar os três tipos. Não! Isso é uma característica do metabolismo energético de organismos diferentes. E a gente pode ter três tipos de fermentação. O organismo pode realizar a alcoólica, outro organismo realiza a acética e outro organismo a láctea. Não quer dizer que o mesmo organismo realiza os três processos, não. São três vias metabólicas anaeróbicas diferentes para organismos diferentes, beleza? No momento anterior a gente viu que parou aqui, no ácido pirúvico, não foi? Cada molécula de glicose formava dois ácidos pirúvicos. Eu não vou representar os dois ácidos pirúvicos nesse processo. Eu vou representar apenas um. Mas você tem que lembrar que cada via dessa que eu representar tem dois ácidos pirúvicos sendo processados aí, beleza? Primeiro, entendeu, né? Entendeu que a gente terminou formando dois ácidos pirúvicos. Eu vou pegar um só e representar aqui. Não vou representar os dois porque seria a mesma coisa. Eu faria seis vezes a mesma coisa. Deu para entender? Então eu vou fazer uma para cada. Então, olha o que a gente vai ter aqui. Lembre que na quebra da glicose antes disso aqui, formou o quê? Dois NADH, né? E formou o quê? Dois ou quatro ATP, né? Eu vou botar aqui dois ATP porque já é o saldo, beleza? É isso? Tranquilo? Porque eu gastei dois e produzi quatro. Meu saldo de dois, beleza? Nesse processo aqui, o ácido pirúvico, a gente viu que ele tem três carbonos. Et, et, prefixo em química que diz que tem quantos carbonos? Dois, ano, ligações simples. Ol é um álcool. Então, quer dizer que esse cara tem dois carbonos. Se ele tinha três, perdeu um, tem três aqui. Agora, no final, ele só tem dois é porque perdeu um. Perdeu um na forma de quê? CO2. Deu para entender a parada? Tranquilo? Então sai um CO2 aí. Viu, Bill? Aonde ocorre isso? Esse processo aqui ocorre, por exemplo, na produção de bebidas alcoólicas. Na produção de quem? Massa e pão, bolo, pizza, né? A fermentação. Só que aí, quanto a isso, eu queria falar um pouco. No caso da bebida alcoólica, combustível, olha aí. O álcool, né? O etanol, combustível, o que é que acontece? Para pra pensar. Lembra que a gente falou no primeiro momentozinho da aula? No segundo momento da aula. Eu falei assim, ó. O processo de oxidação anaeróbica, o produto final ainda tem energia. Lembra disso? Olha aqui. Combustível. Durante o processo de fermentação alcoólica, o etanol tem ou não tem energia? Tem. É tanto que é utilizado como combustível de carro. Deu que eu entendi a parada? Todo mundo aí? Tranquilo? Então, importantíssimo saber disso. O produto final ainda tem energia. Ele pode ser oxidado, ele pode ser explosivo, né? Como no caso do etanol. Ele tem energia para mover sistemas. Então, combustível aí deixa claro isso para a gente. Todos os outros seriam da mesma forma. Beleza? Óbvio. Não estou dizendo que os outros servem como combustível não, tá? Mas, só para você entender que tem energia ainda, porque não foi oxidado completamente. Viu, viu? Na bebida alcoólica, olha o que acontece. O carinha lá vai metabolizar. Quem é esse carinha que metaboliza dessa forma? A levedura, que é um fungo. Essa levedura, o levedo, ela fermenta o malte, que é rica em amido. Fermenta o milho, fermenta o trigo, que é rica em amido, que tem glicose. E essa glicose vai sofrer esse processo aqui, ó. E no final resulta no etanol. Viu, viu? E o CO2? É gás, joga fora. Beleza? Deixando o álcool na bebida. Quanto mais tempo eu deixar esse cara fermentando, quanto mais tempo eu deixar esse cara nessa situação, maior vai ser o teu alcoólico. É por isso que a gente fala que bebidas mais antigas, né? Quanto maior o plano desse cara, 18 anos, 20 anos, são 20 anos, são 18 anos, são 10 anos fermentando. Isso quer dizer que o teu alcoólico dele é altíssimo, beleza? E mais refinado. Porque quanto maior for o período de fermentação, quer dizer que eu vou ter menos glicose e amido ali naquela bebida. Quanto maior for o tempo desse processo, mais eu vou ter o enriquecimento de etanol. Menos amido eu vou ter. O gosto vai ficar cada vez menos doce, deu pra entender a parada? E vai ficar um sabor mais característico. Aí depende do organismo que eu utilizo. Tem várias situações que comprometem ou que mantêm esse sistema pra ficar perfeito. Não sei se você já teve a oportunidade de ir em uma vinícola. Aprende-se muito ali. Eu, quando fui ao Chile, a gente foi em algumas vinícolas lá e eles dão uma aula maravilhosa. Aí tu, caraca, realmente, tudo isso funciona. E aí tu vê lá barris gigantes lá, cheio de vinho. Anos fechado. Por quê? Primeira coisa. Eu tenho que deixar ele totalmente vedado. Por quê? Se entrar oxigênio ali, já não ocorre mais o processo anaerótico. Deu pra entender? Então ele fecha aquele negócio ali bonitinho, deixa fechado por muito tempo. Pra quê? Pra que todo o amido da uva seja fermentado produzindo etanol. E aí tem vários tipos de uva, vários tipos de micro-organismos que vão fermentar. E isso vai dar característica de cada vinho, de cada bebida. Beleza? Todo mundo entendeu isso? Tranquilo? Uma coisa interessante que eu aprendi, por exemplo, nessa visita a uma vinícola. Uma vez que ele usa esse barril, não serve mais. Ah, vamos tirar esse barril, chegou no tempo? Tira o vinho, bota de novo. Não serve. Esse cara tem que jogar ou jogar fora ou vende. Na maioria das vezes ele vende pra produzir uísque, pra empresas que produzem uísque. Porque esses micro-organismos ainda vão instalar. A produção de destilado já não é tão mais refinada, não é tão mais exigente. Ele pode usar pra armazenar o uísque. Legal, né? Eu não sabia, fiquei sabendo ali. Beleza? Então, esse mecanismo aqui é importantíssimo. Beleza? Na produção das bebidas alcoólicas. Meu filho, e na massa do pão, do bolo, como é que funciona? Na massa do pão e do bolo, o CO2 vai participar também. Como assim o CO2 vai participar? O CO2 é um gás e ele deve ser lançado fora, vai sair. Só que o que é que acontece? A massa do bolo, a massa do pão, essa massa com trigo, a maioria delas contém uma molécula chamada de gluten. Já ouviu falar do gluten? Não, né? Glúten, pouco conhecido o gluten. O que é esse gluten? Essa molécula, no frigido isolado, vamos pensar assim, ela segura o CO2 ali dentro. Como ele é um gás, ele tende a escapar. Ela fala, não vai sair, não vai sair, não. E ele vai expandindo, quanto mais quente vai ficando, né? Vai expandindo, expandindo, expandindo. Isso faz com que a massa do bolo, a massa do pão, cresça. Incha essa massa. Então, quem promove o inchar da massa é o CO2. Quem reten o CO2 é o gluten. É tanto que se você come um pão com glúten, não sei se você já percebeu isso, o pão com glúten, ele é mais maciozinho, né? Porque fica aqueles buracos, os espaços do CO2 expandiu. E aí deixa a massa mais leve, mais fofinha. Mas quando você come isso, esse glúten vai lá pro seu intestino. E lá no seu intestino ele pode armazenar, você ter os seus gases. Por isso que tem gente que quando come glúten fica... Já tô me sentindo pesado, inchado, tô dilatado aqui por dentro. Por quê? Ele tá segurando seus gases. Também quando ele solta, né? Aquela bomba mortal, né? Então, esse carinha aqui serve pra isso, beleza? E o pão sem glúten, você já deve ter visto que ele parece aquela maçarota. Não expande tanto, né? Não fica tão gostosinho. Bilbil, mas peraí. Entendi o CO2. Cadê o álcool do pão? Quer dizer, então, que eu posso ficar embriagado comendo pão? É, por isso que só é recomendado comer um, dois pães, nada a ver. O álcool do pão, ele é volátil, evapora. E é esse álcool sendo liberado que dá o cheirinho do pão assando, do bolo assando. E você, ai, que cheirinho delicioso. Alcoólatra, para com isso. Sai daí, cachaceiro. Foi, não foi? Tinha brincadeira essa parte. Mas é o etanol mesmo, volátil ali, que dá esse cheirinho. Beleza? Tranquilo? Então, esse carinha aqui é o primeiro assunto de provas quando trata de fermentação. A alcoólica vai ser muito utilizada. Tem muitas aplicabilidades que a gente falou aqui. Algumas delas. Beleza? Já a acética, mesmo esqueminha aqui, ó. A gente vai ter lá o saldo de 2 ATP e vai produzir 2 NADH. Beleza? Esse carinha aqui, você já sabe, o ácido perúvico tem quantos 3 carbonos? Muito bem. 3 carbonos. E o A7 são também o quê? 2 carbonos. Então, calma aí. Se eu tinha 3 e agora tenho 2, é porque saiu 1 na forma de CO2. Beleza? Onde ocorre isso aqui? A produção de vinagre. Beleza? Produção de vinagre seria o exemplo clássico pra esse cara aí. E agora, a gente vai falar desse carinha aqui muito importante, que é a fermentação lática. Da mesma forma aqui, ó. 2 ATPs de saldo. 2 NADH. Foi ou não? Só que, olha, olha a diferença aqui. Aqui, você já sabe, 3 carbonos. E aqui, ó, 3 carbonos também. Raciocina comigo. Se eu tenho 3 carbonos aqui e termino com 3 carbonos, é porque não perdeu o carbono. Muito bem. Então, não sai CO2. Beleza? Mas uma coisa importantíssima é que o hidrogênio daqui, ó, volta. E aqui, ele libera o NADH. Então, quer dizer que, nesse caso, eu reutilizo o hidrogênio que foi perdido aqui, pra reduzir esse carinha. Foi ou não? Deu pra entender? Tranquilo. E o B1 onde ocorre isso? Isso aqui ocorre no tecido muscular. Quando? 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 Em alta atividade. Não é comum isso ocorrer. Não é natural a gente priorizar isso. A gente prioriza o processo aeróbico. Mas em situações de alta atividade física, de estresse muscular, de atividade intensa, muita, contínua, o meu sistema aeróbico pode não dar conta da produção de energia. E aí, o meu sistema anaeróbico é acionado para suprir a carência de energia. Então, coloque isso aí. Observação. Então, a fermentação láctea no músculo ocorre quando o sistema aeróbico não consegue suprir a demanda de energia, sendo assim, auxiliando o fornecimento de energia ou de ATP. Beleza? Então, o meu sistema aeróbico não sintetiza a energia da forma suficiente. Eu vou lá e aciono esse mecanismo. Beleza? Tranquilo. Só qual o problema? Formação de ácido láctico. Beleza? Mas eu vou deixar essa informação guardadinha aqui para uma revelação no final da aula. Beleza? Tranquilo? Então, tire uma foto aqui. Não esqueça que a gente representou para um ácido perúvico só. São dois. Lembra que são dois. Então, teria um aqui, outra aqui ocorrendo o mesmo processo. Beleza, galera? Vai lá, dá o print. Isso aí. Curtiu essa parada até aqui? Então, poxa, dá esse like. Comenta aqui. Se inscreve no canal. Beleza? E até a próxima.